Oi pessoal, estou eu aqui de novo para falar um pouquinho hoje com vocês sobre roseira. Quem aí não gosta de rosa, né? Dificilmente alguém não vai gostar de rosa. Então antes do videozinho, gente, vocês se inscreve no canal, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo vocês receberem notificações e deixa aquele like. Tá ok? Então hoje a gente vai falar sobre rosas. Mas essa daqui amarela é a minha favorita, talvez porque a gente não veja tanto em jardins, né? Nem em buquê também. É difícil ver um buquê de rosas amarelo. Olha o botão dela. É praticamente um amarelo ovo, gente. É muito bonita. Essa muda está plantada aqui aproximadamente há dois meses e meio, por aí. E a gente adquiriu essa muda numa agropecuária. Foi pago R$ 8,50 nela. Então vocês antes de verem, de comprar uma muda, vocês olhem bem as folhas, tá gente? Tem que estar vendo bem brilhante assim, ó, como essa daqui. E eu vou falar um pouquinho sobre poda de roseira, tá ok? Então aqui está a minha roseira cor de rosa, que tem quase cinco anos. Vocês podem ver que ela já está bem velhinha. O tronco dela é bem grossinho, né? Eu optei por deixar ele assim, tá? Mas geralmente, quando se faz a poda da roseira, se poda aqui embaixo, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Do chão pra cá, ó. Geralmente se faz aqui a poda. Mas eu optei por deixar a minha assim, mais alta, tá? Vocês podem deixar do tamanho que vocês quiserem, tá ok? E a poda da roseira se faz agora, né? No início do inverno, finzinho do outono ali. Tem quem pode a rosa ali em maio, tem quem pode em junho. Então, é bom fazer nessa época, porque ela vai soltar essa brotação nova. Isso mantém a rosa saudável. Vocês podem ver bastante broto novo, né? Que está aqui. A minha podeia aproximadamente um mês e meio. E essa brotação nova é necessária pra que saiam novas flores. Ali pro início da primavera ela vai estar bem carregada de novos botões. Vocês podem ver aqui meu hibisco cor-de-rosa dobrado, que também é muito lindo. Sou apaixonada por ele. E falando sobre a roseira, né? Pra vocês podarem, pode ser usado um tesourão, tesoura de poda. Se você não tem nenhum desses dois, pode ser usado até aquela tesoura de casa que tu tem em casa. Só que esteriliza ela no fogo antes. Tá ok? Se você mexeu com outra planta. Então, vocês podem ver aqui, ó. Que foi tirado. Foi cortado, né? E pra quando corta, pra você fazer uma nova muda. Eu não sei fazer muda de outra maneira. Tem gente que consegue fazer a muda da roseira. Enficando o galhinho da roseira na batata. Consegue botar na água pra enraizar. Eu só sei fazer enficando o galhinho da rosa na terra. Depois eu vou até mostrar pra vocês. Então, quando você faz a poda, pra fazer uma nova muda, por estaquia, você vai cortar aproximadamente entre 15 e 20 centímetros, né? Um galho bonito, assim como esse, assim, né? Bem saudável. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha ali. Então, tá aqui, ó. A minha roseira por estaquia. Então, vocês podem ver que, ó. Tem os broto novo. Como eu falei, eu vou poder ir aquela ali, a mãe, há um mês e meio, aproximadamente. E já, enfim, que eu o galhinho da rosa. Então, vocês podem ver que a rosa é uma planta muito resistente. Então, vocês podem ver que a terra aqui não é muito boa, né? Ela é bem pedregulhosa. Mas olha só como ela tá bonita. Tá cheio de botãozinho novo. Então, ela é bem saudável. Então, gente, tem muita gente que fala assim, ah, mas tem que ter a mão boa pra plantar rosa. Eu não consigo plantar porque eu não tenho a mão boa. Não precisa ter a mão boa, tá, gente? Se tu não consegue plantar por estaquia, se tu tem condição, vai lá e compra uma roseira pra você. Dá pra plantar no vaso também, tá? Quem mora em apartamento. Então, se tu tem condição, vai lá e compra uma roseira. Ou mais, né? Pra deixar teu jardim bonito, pra alegrar teu coração. Se tu não tem onde plantar, mas tem como ir numa floricultora comprar uma rosa, vai lá, compra uma rosinha. Nem que seja um botão pra você marido, tá, gente? Deixa ficar a dica aí pros maridos, comprar uma rosa da cidade presente pras esposas. Ou compra uma pra você mesmo, pra cidade presente. Tá ok? Então, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, tá bom? Até a próxima. Grande beijo pra vocês.